Você tratou minha mãe que nem lixo. Você enxotou a gente da sua vida. Você sumiu no mundo e esqueceu a sua família. Você lembra dessa história? Você lembra de mim? Sua filha? Claro que não. A grana tava entrando. Ficar rico deve ser muito bom. Egoísta. Você sabe o que minha mãe tava fazendo esse tempo todo? Passando fome. Eu e ela. Você sabe o que é ser pequeno e chorar de fome? Eu lembro da tristeza no olhar dela. E você fez isso, pai. Você fez ela sofrer e se desesperar. E topar qualquer coisa pra sobreviver. Até pra rua ela foi. É um bolonho. Se prostituiu também. E ela lutou. E lutou muito. Só que o desespero fez ela fazer a coisa errada. Na cadeia ela não tinha a menor chance. Ela não tinha divulgado. Não tinha nada. Só tristeza. Só tristeza. E eu. Espera-me. 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 Até que ela morreu. E eu nem pude me despedir direito dela. Eu só não fui pra minha instituição porque a tia Laura ficou comigo. Agora você aparece aqui como se nada tivesse acontecido. Faz o seguinte. Some de vez. Eu não aguento olhar pra você. Esse seu número de papai arrependido não cola. Por que que você apareceu aqui depois de todo esse tempo? Eu já nem lembrava que você existia. Esquece que eu existo. Você não significa nada pra mim. Aliás. Significa sim. Ódio. Muito ódio. Agora eu vou ficar aqui aqui. Olha aqui. E aí E aí E aí